Olá amigo ligado na TVR, a partir de agora para 11 cidades da região, as melhores ofertas do mercado automobilístico, dicas e serviços, tudo isso no TVR Auto, que começa agora! Megamit é a concessionária Mitsubishi Motors em Sorocaba, a Gabriela está ao meu lado, a gente vai falar de L200, Triton, aliás, tem o modelo outdoor, vou falar da Sport já já, primeiro esse carro aqui que está em exposição, bem na entrada da loja, que é muito legal, é outdoor 4x4 diesel, é isso? Isso, automática 2017 já. Bom, esse carro está num preço muito bom, qual o preço dele? 136,990. E a entrada, que dá uma entrada facilitada também, uma entrada de quanto? 60% de entrada e a gente está com taxa zero em 24 meses. Entrada pequenininha, parcela também pequena para você com taxa zero em 24 meses, essa é a outdoor, agora tem um lançamento, Gabriela, que a gente vai mostrar aqui agora a imagem, olha que bonito, cromado diferente, é a L200 Triton, lançamento, é Sport, é isso? Isso, é a nova L200 Sport. Esse carro está demais, hein? O pessoal está vendo nas imagens, ele é ano 2017, está aqui em exposição na loja, as pessoas podem vir para conferir, porque é realmente o diferencial, primeiro começa com o nome, Mitsubishi. E aqui na Megamint, você tem a melhor condição, o atendimento diferenciado. Falando em atendimento, Gabriela, tem gente que está assistindo a gente agora em Sorocaba e mais 10 cidades da região e quer anotar o WhatsApp para já ir entrando em contato com você, já adiantando o negócio. Qual o telefone? Legal, é 15997157585. E quem quiser vir para cá, é fácil de encontrar, você é de Sorocaba e região, Raposo Tavares, sentido São Paulo, é na Marginal da Raposo Tavares, passando a Lelão e Melim, todo mundo conhece. É uma loja grande, bonita, você vai ser bem atendido e é claro, tem o nome Mitsubishi, é Megamint em Sorocaba, então vem para cá. Vem. Becudo Motors é a loja aqui do Campo Linda, Antônio Carlos Comet, número 1000, que tem aquela grande tenda e tem boas ofertas em seminovos para você. A primeira delas está aqui na nossa frente e olha que carro bonito, é um Aircross Fio Mecânico, ano 2016, baixa quilometragem, só 7 mil quilômetros, está na garantia de fábrica ainda, só 60 mil e 900. Vou mostrar um Peugeot, ano 2016, a gente vai circulando pelos carros seminovos aqui, até chegar nesse Peugeot, Peugeot branco, olha só, bonito, Peugeot 2008, branco, 61 mil e 900. Ele está com 15 mil quilômetros rodados, está com garantia de fábrica também e tem mais, Sandero, olha que carro bonito. Esse Sandero aqui é o modelo Dynamic 1.6, ano 2015, dá uma olhadinha, esse carro está muito legal, a gente vai mostrar por dentro esse carro agora, dá uma olhadinha. Legal, gostou, né? 39 mil e 900 aqui na Bicudo Motors. Agora vou mostrar um C3, você já vê na imagem um C3 exclusivo, esse aqui é Mecânico, ano 2016, mas esse carro está bacana, hein? Quero que você veja por dentro esse carro, então vem para cá, vem comigo, olha só, num preço muito bom, só 14 mil quilômetros rodados e o preço dele, 52 mil e 900 nesse C3 exclusivo. E esse aqui é o New Fiesta, um carro que realmente tem feito muito sucesso, principalmente esse modelo aqui, olha só, ele tem banco de couro, comandos no volante, muito legal esse New Fiesta, que você está vendo por dentro agora, ele é no 2014, é um modelo Titanium, por apenas 42 mil e 900 aqui na Bicudo Motors. Gostou? Tem muito mais para você, são marcas, modelos para você escolher à vontade aqui na Bicudo Motors, na Antônio Carlos Cometre, número 1000, o telefone 3224-2323. Olha a variedade de carros que você encontra aqui, se quiser adiantar pelo WhatsApp, 98810-1629, essa é a Bicudo Motors. Venha e faça um bom negócio! Outubro, mega feirão da Jordão, veículo Jordão a número 1 em picaves, 0 quilômetros e semi-novos também, o Pepe está ao meu lado, Pepe, prazer ter você de novo aqui. Estamos aí, Fernando, por mais um grande mega feirão Jordão, veículos com taxas promocionais, ofertas imperdíveis para quem está querendo comprar um carro, agora é a hora. Tem que vir para Jordão, a gente vai começar falando de uma Montana, está ali a Montana esperando você, fala desse carro, Pepe. É um utilitário na cor prata, completa, ano 2010, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, carro imperdível. Olha, tem mais um carro aqui ao lado que eu ia falar agora, esse aqui é? É o New Fiesta, branco, com 25 mil quilômetros, 1.5, completo, roda de liga leve, farol de milha, um carro para quem está querendo qualidade, esse é o carro, Fernando. Tem mais uma boa oferta, é mega feirão na Jordão, tem que aproveitar. Pessoal que quer um carro mais em conta, temos também o Celta com 38 mil quilômetros, 4 portas, carro na cor metálica, imperdível. Bom, vamos falar agora desse C3, fala desse carro. O C3 2014, tendência, na cor branca, com LEDs e com teto panorâmico. Bom, mais uma grande oferta, boa pedido para você, está aqui do lado, vamos falar desse carro aqui, o... O HB20, isso mesmo, com 30 mil quilômetros, apenas 2.014, com preço de R$ 35,990. Olha, preço bom, tem que aproveitar. As ofertas não param aqui na Jordão, a número 1 em picape, semi-novez e zero, esse aqui... É um Sandero 1.6, com preço de arrasar, apenas R$ 22,900, com motor 1.6 completo. Vamos encerrar nesse aqui, falando desse carro aqui. Utilitário, com pouca quilometragem, é aqui na Jordão Veículos. O carro de procedência, único dono, 21 mil quilômetros rodados, completo, por apenas R$ 33,990. Bom, quem quiser vir para cá, vai conferir uma equipe pronta para atender todo mundo, é isso? Preparado, os vendedores estão afiados, esperando por vocês. Bom, endereço? Avenida Washington Luiz, 1427. Telefone? 3222-7130. Pessoal em casa, você está querendo anotar o WhatsApp para já ir fechando o negócio? 991-66-8036. Na internet? www.jordaoveículos.net.br. Essa é a número 1 em picape, semi-novez e zero, é a Jordão então? Vem para cá. Você está procurando um carro e quer uma loja que tem a tradição, já de muitos anos, tem uma organização, carros e muitos carros para você, com marcas, modelos diferenciados. Venha para a MyLask, a MyLask Multimarcas, tem o carro que você procura e o primeiro deles está aqui, que nós vamos mostrar agora, olha só. Esse carro aqui está num preço muito bom, é um Onix LT 1.4, completo, único dono, baixíssima quilometragem, é um veículo revisado, higienizado e periciado. Oferta dessa semana, R$ 35,800. Agora, se você procura um carro legal, bacana, olha só, esportivo, Veloster, é o Hyundai Veloster. Olha que carro bonito, gente. Ano 2012, Veloster, o único dono completo. Vem teto solar, banco de couro, preço promocional só para essa semana. Venha para cá, diga que viu no TVR Auto, por apenas, de R$ 52,00, por apenas R$ 49,800. Vou mostrar agora mais um carro, aliás, são muitos carros aqui na loja. Vem comigo, me acompanha, que eu quero mostrar um New Fiesta. Está vendo que tem bastante carro, né? New Fiesta está ali, olha, dá uma olhadinha no New Fiesta, também está um preço bacana. Ele é SE, modelo 2014, completo, automático, único dono, apenas 25 mil quilômetros rodados. E o preço da semana? R$ 45,800 nesse New Fiesta. E a gente vai mostrar mais. Mais. Carro com baixa quilometragem é esse aqui, ó, 8.600 quilômetros rodados. Ano 2016, completo para você, é um Fox Rock in Rio. Esse carro é completo mesmo, garantia de fábrica, único dono. Com apenas 8.600 quilômetros, tem que vir buscar o seu com condições especiais. E agora vou mostrar uma Estrada Adventure. Olha que bonito, gente. Carro esperando você, cabine dupla, ano 2013, completa, completa mecânica. A toda prova, veículo super conservado, com apenas 26 mil quilômetros, apenas R$ 44,800. A MyLask Multimarkas está de portas abertas para você na Washington Ways. 1.900 se quiser ligar, pode ligar para o 3327 3020 ou no WhatsApp também, já manda o recadinho, já vai fechando o negócio. 15 997720954. Tradição de muitos anos e o carro que você procura, MyLask. Auto 7 Class da Rua 7. Auto 7 Class é a garantia? De bom negócio. O Itamar está aqui do meu lado e a gente vai falar de muita coisa legal. Você que está nos assistindo em toda a região, nas 11 cidades onde você assiste a TVR, você, por exemplo, quer começar com um carro para a família e quer um carro popular. Aqui você tem, por exemplo, carros com preços muito bons, não é? É isso mesmo, olha só, você que está querendo um carro popular super econômico, olha que condição sensacional. É o Uno Economy 2013, motor 1.0. Eu financio para você esse carro 100% financiado. Então anote o telefone agora é 15 34 12 22 22 ou a mensagem no WhatsApp 15 981 90 0173. Pode pegar o seu CPF, seu RG, não precisa de mais nada, manda a mensagem para mim, liga para mim aqui na loja e você compra esse carro 100% financiado sem entrada. É fácil ou não? Falando do Uno, não é Itamar? Mas tem também Palio, se a pessoa quiser, ou então o carro popular tem aqui na loja em quantidade, é isso? É isso mesmo, Palio Economy Flex 2012, faça a mesma condição para você que está acompanhando ou está assistindo. Comprar esse carro sem entrada, financiamento 100%. Eu aprovo para você na hora, é só ligar. Anote o WhatsApp, o telefone, pode ligar. Bom, esse é Itamar, está garantido para você, venha na Auto 7 Class. Bom, agora eu vou falar de um carro, por exemplo, o pessoal quer um carro, esse aqui é automático, é isso? É isso mesmo, olha só, é o Sandero Stepway 2014, câmbio automático, rodas de liga leve, bancos de couro, ar-condicionado, aquecimento, completíssimo, completíssimo, o preço é sensacional, preço bom aqui na Auto 7 Class. Bom, agora um Toyota Etios, que está aqui do lado, a gente está vendo a imagem já, esse Toyota está bonito, hein, Itamar? É o Toyota Etios 2015, 1.5 XS, completo, completo, completíssimo carro. Preço da semana, R$ 39.900,00, mas ligue agora, ligue agora, acabei de ver esse carro, quero comprá-lo, tem desconto para você. Oh, isso é bom, agora vamos falar de um carro, a gente vai vir ali para mostrar mais carros, a loja tem muita gente sempre vendo carro, comprando, porque aqui sempre tem muito carro, a gente vai falar já já desse aqui, que está em uma oferta especial, mas agora eu vou falar de EcoSport, Itamar, fala desse carro para a gente, Itamar. É a EcoSport Titanium 2.0 2014, único dono, câmbio automático, rodas de liga leve, bancos de couro, top, top, completíssimo. Gostou? Está assistindo? Gostou do carro? Quer trocar o seu carro? Venha para a Auto 7 Class, aqui você tem a melhor avaliação do seu carro na troca, a melhor avaliação da sua moto na troca. Tem gente que adora o New Civic, esse aqui está bonito, esperando você na Auto 7 Class, com uma promoção sensacional, aliás, carro bonito, carro de procedência aqui na Auto 7 Class, não é? Carro completíssimo, é o New Civic LXS 2007, câmbio automático, completo, completo, bancos de couro, rodas de liga leve, você está querendo trocar o seu carro, pegar uma grana de volta, vem para a loja, faça a troca com troca, que você vai embora com esse Honda Civic por R$ 38.900, o preço é bom. Itamar, muita gente assiste o nosso programa na região, quem mora em outras cidades pode vir para cá, não tem problema, vai ser bem atendido, e o legal, a loja tem o carro que a pessoa procura, então se você vier para cá, procura um dos vendedores, quiser falar com Itamar, pode falar com Itamar, vou repetir mais uma vez o telefone e o WhatsApp, vai lá. Vamos lá, é 1534 12 22 22, ou você manda a mensagem no WhatsApp 15 981 90 0173, e vou lembrar você, venha para a Auto 7 Class, estacionamento próprio aqui no centro de Sorocaba, então você vem direto na loja, tem estacionamento para o seu carro. Bom, Rua 7 de Setembro, número? 328. E a frase que Itamar mais gosta de falar é, Auto 7 Class? A sua garantia de um bom negócio. Se você está procurando seminovos, ah, meu amigo, na 7 de Setembro, tem uma loja que você precisa conhecer, é a Premium Multimarcas, aliás, está na internet, pode acessar já, e já conferindo os carros, é premiumseminovos.com.br, mas nós aqui do TVR Auto separamos algumas ofertas muito legais para você, e a primeira delas está aqui na minha frente, olha que carro bacana, o Corolla 2009, esse carro é sensacional, modelo XEI, esse Corolla é muito procurado, fácil para revender e você vai gostar. Venha conferir que está com preço sensacional. Vou mostrar agora, olha só, esse Uno Way, vou virar aqui para mostrar, porque o Uno Way é um carro para trabalho, para família, um carro que aguenta, de verdade, ano 2010, uma pequena entrada e parcelas de R$ 499. Vou passar agora para um Classic Life, é um carro para a família toda, Classic está aqui, olha só, esse carro aqui está com preço bom e uma condição boa também, porque ele é ano 2007, você tem uma pequena entrada e parcelas de R$ 499. Vou mostrar esse estilo, ah, esse carro, olha a roda dele, gente, sensacional, está completo, é um carro para você pegar e já sair andando, estilo Connect, ano 2007, pequena entrada e parcelas de R$ 623. Você vai ficar bonito num carro desse, é verdade? Agora eu vou pular aqui, porque aqui na loja tem muitas ofertas, muitas ofertas, mas o que eu vou mostrar agora é um Clio, o Clio está aqui, do meu lado. Você vai conferir essa oferta agora, que é ano 2012, o Clio, uma pequena entrada e parcelas de R$ 499. E tem também esse Veloster, ano 2013, Veloster, gente, é um carro presença, é um carro muito bacana, olha só esse carro, venha conferir que está com uma condição especial para você levar esse carro aqui na Premium. Gostou dessas dicas? Tem muito mais aqui na Premium Multimarca, está na internet, premiumseminovos.com.br, fica na 7 de setembro, 301, e se quiser ligar para a Premium, pode ligar também no WhatsApp, o telefone é 98190158, é Premium, seu novo carro está aqui, Venha! Nós estamos na Mega Mint, que é a concessionária Mint Substitmotors, e aqui você tem seminovos de procedência. Por quê? Porque muita gente vem para cá conferir e a rotatividade é grande, sempre muitos carros como esse daqui, separamos alguns para você ver. Esse Sonic aqui está muito bonito, é um Sonic LT para você completo, ele é ano 2013, preto, olha que carro bonito por dentro, bem conservado. Venha conferir que é uma oferta impedível. Ao lado dele, nós já deixamos um carro para você conferir, que é um Sandero Expression 1.6. Esse Sandero também é completo, é ano 2014, olha que cor bonito, uma cor bege, somente 42 mil quilômetros rodados, e o preço dele, 28 mil apenas nesse Sandero. Quero mostrar agora o Honda Fit, já está na tela para você, Honda Fit também, LX completo, 2011, cinza, olha que carro bonito, vale a pena vir conferir os seminovos aqui da Mega Mint, que fica aqui na Marginal, da Raposo Tavares, e tem mais ofertas, tem mais uma agora, olha esse daqui também. Vou mostrar aqui, está aqui para você, mais uma dica incrível, que é o Ranger. Ranger é um carro muito legal, então a gente vai mostrar. Agora branca, isso, é a Ranger Cabine Simples XLS 2014, com apenas 20 mil quilômetros rodados. Ao lado da Ranger tem uma EcoSport, que você estava vendo já nas imagens, olha esse carro, gente, olha que bonito. EcoSport é um carro bacana. Esse aqui é 1.6S, cor preta, 2014, tem apenas 26 mil quilômetros rodados, e não para por aí, tem mais aqui na Mega Mint, Lancer, Lancer é um carro bonito. E tem aqui para você um seminovo de qualidade, você encontra aqui, esse aqui é um CVT automático branco, ano 2014, está com preço bom, está R$ 2.500, abaixo da tabela. Esse Lancer é por apenas R$ 49,990. Quer um HB20? Ele está aqui, HB20, é esse carro que você vai ver agora aqui no TVR Auto. HB20 1.0 Comfort Line Prata 2014, completo, R$ 35,990, preço bom também. Vou mostrar mais um aqui agora, é um Onix para você, olha que carro bonito, o Onix Prata, muito legal, bem conservado, ele é ano 2014, completo. Para você, venha conferir, que é uma oferta imperdível. E aqui você tem muitos, muitos carros para você, para você. Aliás, a gente vai dar um giro agora pelos seminovos aqui, muito carro, e a gente vai mostrar agora esse C3, C3 também com promoção especial. Para você, C3 Picasso, mecânico 2013, pode conferir, é completo, é prata, está lindo, lindo esse carro. E eu vou finalizar falando de uma Duster, que está aqui, olha, está aqui do lado do Leandro, aqui dos seminovos, aqui, olha, Duster está aqui para você. Mostra aqui a Duster, para a gente encerrar aqui. Esse carro é sensacional também, está muito legal, porque ele é um Dynamic 2012 completo, é uma oportunidade única para você ter o seu carro seminovo aqui na Megamit. Faça encontrar, porque passou a Lenoy Melim, facinho, entrou ali, rápido você estaciona, é fácil o acesso e o Leandro está ao meu lado. Olha, Leandro, quem quiser ligar para a loja? 15-997-23-2887. Esse é o WhatsApp também? O WhatsApp é o 333-9999. Olha, tem o telefone da loja, tem o WhatsApp também, então pode vir para cá. Tem uma condição muito boa para você, com certeza, entre os seminovos, o pessoal vai encontrar o carro que precisa, é isso? Com certeza. O nome é Megamit, é a concessionária. Mitsubishi Motors em Sorocaba, então, vem! Eu sou a Renata Mora e estou na cidade de Itu, e daqui a pouquinho tem TVR Alto em Itu para você, então não saia daí, hein! Agora estou na Silvério Multimarcas, uma empresa que está há 10 anos desse mesmo endereço, na Comendadora Wetter 911. E quando tem 10 anos a empresa, tem credibilidade, tradição, e é isso que você procura, não é verdade? Abre até os domingos, hein, das 9 até as 14 horas. Agora eu vou falar de preço bom e carro com qualidade. Essa Ranger aqui, a Ranger Limited 3.2, é cabine dupla, 4x4, o carro é ano 2014, a tabela FIP, 111. O valor de venda aqui para você, 109 mil, apenas é um carro diesel que com certeza você vai gostar. E tem mais aqui na Silvério, Saveiro Cross, ano 2015, olha que carro bonito, chamando por você. 1.6, cabine dupla, top de linha, esse carro é único dono, gente, garantia de fábrica, tem 4 pneus novos, quilometragem baixa, preço dele, R$ 55,900, nessa Saveiro Cross 1.6, vale a pena você ver, conferir, que esse carro está demais. Vou falar agora desse Kia Soul, que está com preço bom e tem alguns diferenciais nesse carro aqui. Esse Kia Soul é EX 1.6 L, ano 2011, 4 pneus zerados, tem câmera de ré no retrovisor, SUV mais econômico. Detalhe que eu quero falar é esse aqui, ó, rodas, gente, rodas 18, normalmente ele vem com rodas 16, mas esse aqui é raridade, rodas 18, deixa o carro mais esportivo, mais alto. E o preço agora, segura aí, R$ 37,900. R$ 37,900 nesse carro, só aqui na Silvério, aqui tem preço bom de verdade. Você quer segurança para a família? Então esse é o carro, é um Volvo, olha só, é um S60 2.0, T5, dinâmica, 240 cavalos, ano 2011, é turbo, gente, tem 8 airbags, é o carro mais seguro do mundo. Câmera de ré, aquecimento dos bancos, sensor de distância na frente, 4 pneus novos, não tem detalhe mesmo. Preço dele, R$ 58,900, só aqui na Silvério. E se você não sabe o endereço, vou repetir, gente, é aqui, na Comendador Wetter, em 911. Se você quiser ligar para cá, fácil, pode ligar, conversar com o pessoal no 3211-2165. WhatsApp, pode anotar o WhatsApp da loja também, já fechando o negócio. Anota aí, 15997987665. Está na internet, silvériomultimacras.com.br. Seu carro novo está aqui na Silvério. Venha! E eu estou mais uma vez amada em Fiat. E hoje tem carros incríveis para você, começando por esse que eu sou fã, que é o Fiat Toro. Olha que incrível, gente, está em prata, maravilhoso, zero quilômetro, 2017, e é diesel para você. A partir de R$ 121,900 ou entrada, mais 36 parcelas de R$ 1.899, com taxa especial de R$ 0,99 ao mês. E o bônus de R$ 4 mil na avaliação do seu usado. E tem mais um Fiat Toro Volcano. Dá uma olhada nesse branco lindo, chique, você vai ficar ainda mais lindo, mais linda dentro deste carro. E olha só, gente, com kit safe, kit técnico e bancos em couro. Apenas R$ 131,900 ou entrada, mais 36 parcelas de R$ 2.054. Também tem bônus de R$ 4 mil na avaliação do seu usado. Agora, se você precisa de um carro versátil para o dia a dia, dá uma olhada nesse lindinho que é o Mobi Like. Um carro muito versátil para o teu dia a dia, 1.0 2017, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, apenas R$ 37,900 à vista. E PVA Educamento na faixa para você. Ou então entrada, mais 60 parcelinhas de R$ 651. E para fechar, um Palio, um carro que todo mundo gosta, um Palio Fireway 1.0, quatro portas, zero quilômetro, ano 2016. Super oferta, gente. R$ 32,900 ou entrada, mais 60 parcelas de R$ 669. E todos esses carros você encontra aqui na Avenida Doutora Taviano Pereira Mendes, 1100, no centro de Itu. O telefone para vocês é 4013-8300 ou WhatsApp aqui na sua telinha. E daqui a pouquinho tem mais de 100 menores. E você, amigo empresário, quer aumentar as vendas? Você tem uma empresa ligada ao setor automobilístico? Ligue agora para 3318-6016. E um representante da TVR irá até você. É hora de aumentar as vendas, é hora de aparecer mais. E nos seminovos da Marge Fiat você encontra o carro que cabe no teu bolso. E é claro, o carro lindo do teu gosto. Começando por esse fofucho aqui, que é o March da Nissan 1.0S 2016. Gente, olha o valor desse carro. Apenas R$ 35,990 ou então entradinha, mais 60 parcelas de R$ 5,39. É esse carro que você estava procurando? Acabou de encontrar aqui na Marge, você faz um ótimo negócio. Quer um carro maior? Dá uma olhadinha nessa Sport lindona, modelo XLT 1.6 2008 prata. Gente, olha, está belíssima. Entradinha pequena também e 60 parcelas de R$ 5,56. E tem muito mais. Olha só esse Uno Mille 1.0 2013. Está na cor prata, bonito o Uno. Aqui os seminovos são impecáveis. Apenas R$ 18,990 ou pequena entrada e 60 parcelas de R$ 4,32. É essa que você procurava, não é mesmo? E tem também um Sandero Expression 1.6 2015, completíssimo. Apenas R$ 35,990 ou entradinha e parcelinhas, 60 parcelinhas de R$ 5,39. Gostou? Então vem correndo para a Marge Fiat aqui na Avenida Doutor Otaviano Pereira Mendes, 1100, telefone 4013-8300. Tem também o WhatsApp para te atender bem melhor, bem mais rápido. Aqui na sua telinha são dois números para você. É Marge Fiat. Vem! Como é que está o alinhamento, o balanceamento do seu carro, os pneus? Meu amigo, minha amiga, é hora de conferir o setor de serviços aqui no TVR Auto. Eu estou na Via Lopes, a loja do Kleber, uma loja bonita que vai deixar o seu carro em dia para você que vai pegar a estrada, vai viajar, está no dia a dia e não tem tempo de vir para a loja durante o horário normal. Aqui eles têm um horário diferenciado, eles funcionam até às 8 da noite, pode chegar às 6, 7 horas. Eu já ouvi relatos de clientes daqui da Via Lopes que se precisar eles ficam até às 9, 9 e meia, eles vão atender todo mundo muito bem. O endereço é fácil, na rua Maria Vitória, aqui no Giro de Mesquita, e fica paralelo a Américo Figueiredo, atrás do Posto Nambu, que toda a região aqui conhece. Aqui você vai ter suspensão, freios, parte elétrica, alinhamento, balanceamento, tem chip de potência para o seu carro andar mais rápido ainda. Vai pegar a estrada, tem que se preocupar com a segurança, a sua segurança, da sua família. Então venha para cá e dê uma geral no seu carro, fale com o Kleber. O endereço é rua Maria Vitória, número 225, no Giro de Mesquita. Anote o telefone, tire qualquer dúvida, 3221-9081. Via Lopes, esse centro automotivo aqui faz a diferença. Venha! E chegamos ao final de mais um TVR Auto aqui, pela sua TVR. Breve estaremos de volta com mais dicas e ofertas incríveis. Estamos nas redes sociais, procura lá TVR Auto. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho